A porta 10 de negócio conta aqui com a força tática, sexto batalhão, mas aqui que a gente está vendo aqui, não é um bar não, é caixa de cerveja que esse rapaz estava furtando, roubando, como se diz, na região do sexto batalhão, a região ali do Promorá, a região ali, qual foi o local lá comandante? Não bebe. Como foi lá, explica pra gente aí. É o seguinte, a gente já tem uma informação todos os dias, tem um elemento lá, subtraindo produtos também, cerveja, né, pra ser mais específico, e hoje ele foi pego pela segurança da empresa, já estava com esse monte de cerveja separado pra subtrair mais uma vez. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis caixas de cerveja, quer dizer, essa cerveja aí não era pra fazer nenhuma festa, nenhuma farra não, era pra vender ou era pra trocar em droga, comandante? Esse rapaz, ele é o usuário de droga. Com certeza, ele foi indagado e disse que tem uma pessoa que faz a receptação desse produto. Todo dia ele vai lá buscar. Donde é balde ou churrascaria? A gente quer pra guardar essa informação aí que a gente quer dar um bote nele no futuro. Você ia tomar essa cerveja todinha? Você ia? Eu sei, eu ia ficar atentando isso aí mesmo. Aí você ia trocar por droga? Eu sei. Você é usuário de droga? Você usa droga? Eu. Qual tipo de droga você usa? Como é que você entra lá? É fácil de entrar lá nesse local? Nada. Você não trabalha na vida não? Nunca trabalhou? Faz o que na vida? Pedeira, estafar, um bocado de coisa. É um ladrão que eu saio. Final de janeiro. E aí já vai ser preso? E agora? O que vai dizer lá para o juiz? Não tem nada para falar mais não. Ele já tem o roubo aí como profissão já. Já é a quinta, não, com essa já é a sexta vez que ele vai, já cai por furto. Respondeu agora, ele passou um ano preso, saiu agora em janeiro. Por furto, inclusive na mesma empresa, e tá aí de novo, vai voltar para o sistema. Isso aí é, como você diz, ele já disse que agora é um emprego? Não, o emprego dele é esse, ele não fala da cor da vida não. Aí dizendo que é pedreira, não sei o que. Rapaz, pedreira só são as pedras que ele fuma. Qual o procedimento agora, comandante? Agora a gente vai apresentar ele aqui para a autoridade dele, o delegado. Com certeza ele vai, como não é reincidente, como ele é reincidente, ele vai com certeza voltar para o sistema, com certeza. Lá é a região da Ambev, qual é a região lá do bairro? Bairro Areias. Bairro Areias, tá aí o nome desse indivíduo? Douglas. A quantidade de caixa tá aqui, cerveja aí, querendo fazer um churrascozinho, mas aí a polícia disse que ele tem uma pessoa que compra, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Tchau, tchau.